Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu trago uma dica de um relógio masculino para você que está procurando modelos de relógio para compra, para uso, né? Eu trago hoje o Scheme 1454, que é uma versão Anadigi, hora analógica com hora digital, modelo que eu posso dizer que é modelo médio para pequeno, não é modelo grande, tá? Então modelo médio para pequeno, vamos dizer assim, tá? Não é pequeno, vamos dizer que ele é mais médio, tá? Então você vê que ele tem aqui, ó, as quatro opções de botões normais, né? Para você mexer na hora do digital, tem a coroa, né? Esse daqui é um relógio 5 ATM, ou seja, pela classificação da tabela de resistência, ele é um relógio para que aguenta banho de piscina banho de mar, a bateria dele é a CR-2016 para digital e para ponteira é a SR-6626SW, tá? Que é aquela que eu chamo de G1, eu tenho dela aqui em casa, beleza? Então como eu falei, olha só a pulseira dele, como eu falei aqui, ó, não é um relógio, né? Eu vou deixar ele como médio, não vou dizer nem que é pequeno, nem que é grande, relógio médio, tá? Pulseira aqui, ó, bem confortável, pulseira lisinha, né? É, aqui ele tem a data, aqui tem o alarme e o cronômetro aqui também, ó, tem cronômetro, show, depois vejo como é que eu paro aqui esse cronômetro. E a hora do ponteiro, o ponteiro eu achei bem top aqui, ó, ele tem a... meio esverdeado, né? É, aqui tem a opção desse modelo, eu vou deixar esse link para vocês, quem tiver interesse, ele tem de pulseira verde também aqui, ó, ele tá R$48,00, o preço atual dele aqui tá R$48,24, lembrando que esse preço pode variar com o tempo, tá, pessoal? Ó, tem pulseira verde, deixa eu ver se tem a pulseira verde, tem com detalhe azul em volta, ó, com borda azul, borda dourada, né? E o preto que é isso que eu mostrei no anúncio, são quatro, quatro, são cinco, né? Deixa eu ver aqui quais são as cinco, cinco opções de cores. Pra encerrar o vídeo aqui, vamos mostrar aqui, deixa eu clicar aqui, vamos anúncio, vamos abrir, ó, deixa eu mostrar aqui, tem o pulseira verde, deixa eu ver aqui, o que tem diferença desse, ah tá, tem o fundo aqui, ó, clarinho, não, não é isso, ah não, agora eu entendi, aqui tá, aqui tá só o nome, aqui a cor é tudo igual, tá vendo? Aqui tá só o nome deles, então tem no caso, tem, só que eles colocaram tudo, o vendedor colocou tudo uma cor só a pulseira, mas tem a pulseira verde, tem o todo preto, tem o preto com prata, tem o preto com azul e o azul, tá? Mas acho que aqui fica mais fácil eu mostrar, porque ali o vendedor colocou as fotos iguais, deixa eu, por aqui fica mais fácil, ó, pra vocês verem, ó, só com dourado, detalhe azul, né? Dourado, detalhe azul, detalhe azul tem os dois displays, ó, tem o display clarinho e o escuro, que eu vi ali, e aqui o pulseira verde e o todo preto que eu mostrei agora há pouco, né? Então, essas são as opções de cores aqui, o relógio tá um preço legal, você vê que a avaliação tá 4.9, a avaliação super top, né? Então fica a dica pra vocês, pessoal, relógio masculino e skimmy, modelo 1454, seria a opção, a dica de relógio de hoje, né? Pra você que procura um relógio aí, tá em dúvida qual comprar aí, né? Ou você que gosta mesmo de ver os modelinhos de relógio, né? Então, essa seria a opção, o nosso vídeo de hoje, tá? Eu vou trazer mais modelos assim, passando dicas pessoal, né? Quer dizer, se você quer comprar um relógio, não sabe qual, né? E esses vídeos podem ajudar você a tá escolhendo o modelo top, seu uso diário aí, beleza? Então fica a dica, um grande abraço, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!